O que é o seu sono? Você acorda bem no outro dia, descansado, descansava? Ou às vezes nem dorme à noite, ou quando dorme, a sensação de acordar no outro dia é como se não tivesse nem descansado direito? Eu atendo muitas pessoas que falam, doutor, eu acordo mais cansada do que eu deitei, às vezes dolorido e tal. Você tem essa sensação? Já coloca aqui, se você acorda descansado, descansado, você acorda dolorido, dolorido aí. Outra coisa, você ronca? Ou o seu marido, sua esposa ronca? Alguém que você conhece? Tem muita gente que fala que não ronca, né? Mas na realidade quem vai saber isso aí é o seu cônjuge, é quem vê você dormindo. Tem muitas pessoas, não é todo mundo, mas boa parte das pessoas que ronca tem algum tipo de obstrução que faz você respirar menos à noite. Até publiquei um Reels que é só sobre ronco, levando a quadros de humor que não melhora. Quadros de depressão, por exemplo, resistente ao tratamento. É complicado. Eu vou falar pra vocês em sinais de má qualidade de sono. Então, se você tem problema com ronco, você tem risco de ter apneia do sono. Aí você vai dormir, você, né? Porque dependendo da intensidade, o grau aí do seu ronco, é só você que dorme. Pra quem tá perto aí, gente, ronco é caso de separação de muitos casais. Se não for separação no cartório, separação de quarto, e aí é ruim, né? Porque existe uma perda de conexão por causa do ronco. Mas assim, no ronco, você tem momentos de apneia. E a gente vai chamar isso de apneia obstrutiva do sono, porque é como se não passasse o ar e você entra num estado de hipóxia, de falta de oxigênio momentâneo. Isso vai gerar um estresse lá nos seus neurônios, que não vão conseguir descansar direito, produzir os hormônios naturais, né? Os neurotransmissores que te descansam. Vai atrapalhar a secreção, por exemplo, de melatonina. Vai aumentar a secreção de cortisol. E você pode acordar. Quem ronca acorda mais dolorido, cansado, indisposto. Você tem isso? Dor excessiva, uma dor meio espalhada, indisposição, falta de vontade de fazer as coisas, esquecimento. Você não sente que cada vez você tá mais esquecido? Mais esquecida? Ah, doutor, acho que eu tô até com Alzheimer, assim, porque é uns lápis, é uns esquecimentos. E assim, vou dizer pra você, se você tiver menos que 65 anos, você provavelmente não tem Alzheimer. Porque mesmo alguém com Alzheimer é uma doença que começa por volta dos 60 a 65, mas vai dar sintomas 10 anos depois. E se você começou a ficar esquecida há pouco tempo, é bem provável que não seja a demência. Às vezes você tem um problema de sono. E se roncar, é importante fazer investigação de apneia obstrutiva de sono. Como que você pode fazer isso? Fala com o seu médico. Fala assim, olha, eu aprendi lá com o doutor Felipe e tal, que as pessoas que acordam cansadas, tem esquecimento, prejuízo na libido, o rendimento é menor. É como se você ficasse mais desatento, distraído, vai pro serviço do negócio no fluido direito. Indisposição, falta de vontade. Fala pro senhor, eu aprendi isso aí. Então, a gente poderia investigar? O senhor poderia pedir uma polisonografia pra mim? A gente tem que descartar causas aí que obstruam o seu sono. Outros sinais de má qualidade de sono, fora o ronco. Bruxiza. Ranger dente. Tem pessoas que, durante a noite, elas são tão tensas, tão ansiosas, que range o dente a noite inteira. Acorda no outro dia, às vezes até com dor, assim. Você vai lá no dentista, ele às vezes fala, ó, você tá com desgaste no dente, viu? Você tá com desgaste. Às vezes ele passa uma plaquinha pra você, você quebra a plaquinha. Enfim, bruxismo é um possível sintoma de ansiedade noturna que vai gerar má qualidade de sono. Quem tem bruxismo, eu uso bastante ele pra saber se o tratamento tá dando certo. Por quê? Conforme o bruxismo vai embora, a pessoa acorda mais descansada, a ansiedade durante o dia também diminui. Quer saber outro sinal de má qualidade de sono? Acordar muitas vezes à noite pra fazer xixi, pra urinar. Coloca aqui. Você acorda à noite pra ir no banheiro? Quantas vezes? Já escreve aqui. Você lembrou de alguém que tem problema de sono? Já tasca o dedo aqui no aviãozinho e manda pra essa pessoa. Quantas vezes você acorda? Porque não é adequado levantar mais que duas vezes à noite pra ir ao banheiro. Não é adequado. Porque você tem uma quebra do padrão do sono. Uma vez, ó, a Lourdes falou. Normal. Duas, tranquilo. A Grazi, cinco vezes. Menina do céu. A mangueirinha fica aberta à noite. Três a quatro vezes a Lua é bastante. Flávio, até duas ainda vai. Só que assim, tem gente que acorda duas vezes, mas demora uma hora, uma hora e meia pra voltar a dormir. Então, por mais que duas vezes não é muito, mas você demora tanto pra voltar a dormir que na soma de horas dormidas à noite, você vai ficar devendo pro seu organismo pra acordar mais cansado. Por que que isso acontece em quem, principalmente quem é mais ansioso? Porque a ansiedade pode fazer um nervinho que você tem lá na cabeça e passa na sua medula e vai lá enervar a sua bexiga. Aí você pode ter uma psicosomatização. Um pulso maior de ansiedade, que você tem ansiedade o dia inteiro, às vezes continua à noite, vai mandar um choquinho lá na sua bexiga e vai fazer o trigo no vesical, que é uma parte que segura a bexiga, vai fazer ele relaxar, sem motivo pra relaxar, e contrai. Ou ela fica uma bexiga mais reativa, como se ela ficasse contraindo ali e você tem uma sensação de urgência miccional. Sabe, eu tenho que ir correndo pro banheiro, porque se não chega, a sensação que eu tenho é se eu vou fazer xixi nas calças, eu já escutei isso várias vezes. Aí chego lá, tô quase morrendo pra ir no banheiro fazer xixi, chego lá, saio uns pinguinhos. Ué, se eu queria fazer xixi, por que eu não fiz um monte? Então aí é porque é uma possível causa de uma psicosomatização, uma ansiedade que tá interferindo. Outro sinal de má qualidade de sono é excesso de sonhos. Não, gente, não é doença sonhar, tá? Mas tem gente que sonha tanto à noite, que sonha tanto à noite, que no outro dia parece que trabalhou mais no sonho do que acordado. Já acorda cansado. Nem é pesadelo. Doutor, você tem um sonho bizarro? Coloca aqui. O que você costuma sonhar? Vamos ver quais são os sonhos que vocês andam tendo. Tem gente que sonha tanto e é uns negócios que não tem nada a ver. Eu não assusto com aquilo. Nem é pesadelo. Mas eu acordo cansado. É um possível sinal de má qualidade de sono. Excesso de sonhos. Tá bom? E vamos lá, né? Eu tô falando pra você da má qualidade. Tem gente, ó, a Nádia tem sonho e pesadelo. Nádia Moraes. Letícia adora sonhar. Gostou sonhar, mas se você sonhar demais, aí teu cérebro também não descansa. Tem gente que fala assim, ah, sonhar é bom, porque daí a gente entra em sono REM, que é o sono profundo, daí descansa melhor. Sonho REM não descansa, tá? Sonho REM é o sono mais leve. REM significa, né? Movimento rápido dos olhos. Então nessa parte você não descansa, não. Acontece todo um reprocessamento da memória pra selecionar aquilo que de importante você vai guardar. Mas é na fase de sono profundo que você melhora. E pessoas com depressão, com ansiedade, eles têm um aumento da quantidade de sono REM, que tem uma agitação mental, aí acorda no outro dia. mais cansado, mais cansado. Toro, mas vamos lá. Como é que eu trato isso? Porque eu tô falando pra você de qualidade, mas como é que eu trato? O que vocês já usaram pra tentar tratar o sono e não melhorou? Coloca aí só pra eu dar uma lida. Alô, Alexandrina. Só durmo se tomar o clonazepam. Clonazepam não dá boa qualidade de sono. Não dá, não dá. Alprazolam também não dá. Uma das consequências, pra você ter noção, até aqui quem colocou foi a Ju Andrade, né? Ô Ju, uma das consequências do uso de longo prazo do Alprazolam é má qualidade de sono. Zolpidem, mais ou menos. É um indutor de sono autorizado pra gente tratar momentaneamente a insônia. Mas depois, se você só ficar usando ele, perde o efeito também. Mas ele é bem menos pior do que Tarja Preta. Melatonina melhora a qualidade de sono? Pode melhorar provisoriamente. Porque é como se o teu cérebro, né? Teu cérebro, pra cá, pra cá. Teu cérebro, ele começasse a reconhecer aquela melatonina artificial que você tá tomando, aí ele para de funcionar com ela. Entendeu? Então pode melhorar a melatonina, mas perde o efeito. O Clonazepam, o Alprazolam, o Bromazepam, os Tarja Preta, em geral, eles até podem aumentar a quantidade de sono no início que você começa a usar ele lá, no início do tratamento com ele. Mas depois de uns 2, 3 meses, o teu corpo já começa a sentir a farsa que é esse remédio pro teu sono. Por que farsa? Porque ele faz você, sei lá, deitar às 10, às 11 e acordar no outro dia às 8. Mas você acorda cansado. Você não teve essa sensação? Nossa, mas eu dormi, já acordei. Mas parece que eu tô tão cansado, cansado. Eu tomei meu calmantinho, meu Tarja Preta. É porque ele não dá boa qualidade do sono. Ele não respeita essa oscilação de sono REM, sono mais leve, sono profundo. Ele patrola a estrutura, a arquitetura normal do sono. E você tem esse sono falso, que vai te fazer ter mais indisposição no outro dia. Eu não ronco. Eu não ronco e acordo com todas essas coisas. Eu tomo um Tarja Preta pra dormir. Você vai acordar com o tempo cansada, dolorida, indisposta. Vai atrapalhar sua memória, vai atrapalhar sua libido. Porque quem tem má qualidade do sono tem essas consequências. Aí a Letícia. Que te apina? É uma opção? Pode ser usada, tá? Ângela Maria, já vou falar dos naturais. Mulungu, interessante. Segura aí, Ângela. Vou falar. Inclusive amanhã, amanhã vale a pena vocês entrarem 21 e 37. Que amanhã eu só vou falar de alternativas naturais pra melhorar a qualidade desse sono. Quais são as principais plantas medicinais? Será que tem um macete na hora de fazer essa? É chá, é infusão? Será que dá pra usar em cápsula? Como que funciona? Amanhã, às 21 e 37. Se você sabe de alguém que adoraria usar algo mais natural pra diminuir a chance de ter que usar tanto que amanhã, a gente vai falar amanhã. Live do Dr. Felipe, às 21 e 37, horário de Brasília. Aí já já eu falo um pouquinho rapidinho do Mulungu. A gente vai nessa live só até as 10 horas, tá? Então se você acabou de entrar, fica aqui que a gente vai só até as 10. Mas igual perguntaram aqui, que é te apina. Gente, a que é te apina, ela não é desenvolvida exatamente pro sono. Se você for ler a bula da que é te apina, cuidado com bula de remédio, tá? Eu falo que bula de remédio é pra deixar a pessoa mais ruim da cabeça ainda, porque quando você termina de ler aqui, você vai ficar doido se eu tomar um negócio desse aqui. Assim, bula de remédio, na realidade, ele é um documento pra proteger o laboratório de possíveis processos. Tipo, tá escrito aqui, ó. Você não pode me processar falando que eu não deixei escrito. Quis tomar conta em risco sua. Mas assim, muitos desses efeitos colaterais não acontecem, a maioria não acontece, é muito raro de acontecer. E dependendo do teu grau de sugestionabilidade, se você for muito sugestionável, aí você fica com medo de ter aquele efeito colateral, aí o teu cérebro, pra fazer você não usar mais o remédio, você toma uma ou duas vezes, você sente exatamente aquilo que você tava com medo de ter. Então cuidado com bula de remédio. Confia no médico que você passa. Se houver algum efeito colateral, relata pro seu profissional, né, que cuida de você, que daí ele vai ponderar se é aquilo ou não é. Mas quetiapina, se você ler a bula, lá tá escrito que pode ser usada pra esquizofrenia. Só que as doses de quetiapina pra esquizofrenia são acima de 600mg, são doses muito altas pra ter um efeito antipsicótico. 200, 300mg de quetiapina é utilizada pra ajudar na estabilização do transtorno bipolar. Bom? Principalmente 300. Então assim, se você for um paciente, uma paciente com um transtorno bipolar, você vai ter uma agitação e vai dormir mal. Aí não adianta você tomar azopidei, entrazodona, clonazepam, diazepam, porque isso não vai nem cosquinha no transtorno bipolar. Aí a quetiapina pode ser uma boa opção. Conversa lá com o seu médico. Pra transtorno bipolar, doses maiores. Mas vai depender muito da adaptação de cada um, viu? Só que assim, pessoas com quadros de depressão, de transtorno de ansiedade, muitas vezes com doses menores de quetiapina, 25mg, 50, 100, já conseguem melhorar no sono, tanto em quantidade quanto em qualidade. Muitas vezes a quetiapina, se o seu médico julgar isso adequado pra você, cada caso é um caso, tá? Então aqui eu só tô pra falar, pra você aprender e conversar com o seu profissional. O que eu falo, eu não tô te autorizando a fazer isso por conta. Mas é interessante você saber, pra você trocar ideia lá com o seu médico. Porque ele sabe dessas coisas, tá bom? Se ele não souber, procura algum que saiba. Às vezes ele pode usar isso e ajudar você a sair de um tarja preta, melhorando a qualidade do seu sono. E o legal da quetiapina é que, mesmo que você tenha só um transtorno de ansiedade ou depressão, ela também ajuda um pouquinho a tratar a ansiedade, não é só pro sono, tá? Rose fala do Inseris XR de 300mg. Inseris é atrasodona, aí Inseris é da Apsen, né? Um bom laboratório, um bom laboratório. Só que eles desenvolveram nessa versão, Inseris, porque assim, a atrasodona, 50, 100mg, é uma alternativa pra tratar insônia de pessoas com ansiedade ou depressão, com transtorno de ansiedade ou depressão. Por isso é muito importante descobrir o diagnóstico. Qual problema você tem, cujo sintoma é a insônia. Atrasodona é interessante, porque 50 e 100mg, muitas vezes, já ajuda na insônia. Só que acima de 150, pode ajudar a tratar também a raiz do problema, que é a ansiedade ou depressão. Só que o duro é que se você tomar lá o Donarém de 50mg, de 100 até se adapta. Mas se você tomar 200, dá muito mal-estar, dá sono demais. Aí o que a indústria farmacêutica fez? Desenvolveu um comprimido que derrete devagarzinho e o Inseris é um exemplo desse. Aí você toma, ele vai ter horas de liberação, assim. Então, nas primeiras duas horas, ele libera, vamos dizer assim, 15%. Ele derrete devagarzinho e derrete mais rápido, ele libera 15%. Aí nas próximas duas horas, mais 15%. Só que ao longo do dia, ele vai liberar bem devagarzinho, sem que você tenha sono, mas você pode ter o benefício dele para tratar ansiedade e depressão. Atrasodona é interessante também, que ela não aumenta o apetite, às vezes ela até diminui. E quem tem problemas de libido, às vezes toma atrasodona, ela faz um bloqueio lá de uma parte do receptor de serotonina que atrapalha a libido. Então, como ela bloqueia ele, você não tem tantos problemas de libido assim. Tá bom? Então, interessante. Quem fez a pergunta aí, obrigado por perguntar sobre isso. Ah, legal. Latuda. Esse remedinho é bom, hein? É bom. Mas, Tânia, por favor, fala sobre o Latuda, sobre a ansiedade. Latuda não é assim, não foi desenvolvido para tratar a ansiedade, não. Latuda, tem o Latuda, tem o Lutab, são marcas de um princípio ativo que chama Lurazidona. A Lurazidona, ela é um antipsicótico, só que ela também tem um possível efeito de estabilização de humor. Então, ela não é indicada para a ansiedade, ela é indicada para a depressão bipolar. Ela também é indicada quando a pessoa, além da depressão bipolar, tem os sintomas psicóticos e a gente pode usar para a esquizofrenia transtorno esquizoafetivo. Eu já atendi pacientes que usaram tudo quanto é tipo de remédio, esquizofrênicos de longa data. Quando eu comecei a colocar a Lurazidona, fui ajustando a dose, porque ela vai funcionar bem lá por uns 80 miligramas. A gente tem que ajustar devagarzinho. A pessoa melhorou fazia 15, 20 anos que parecia alguém preso dentro de uma doença. A pessoa começou a voltar ao normal. Óbvio que fica com algumas sequelas, que é muito tempo adoecido, mas consegue interagir com a família, consegue cuidar do próprio aceito, tomar banho e por aí vai. Já casos de depressão bipolar, é uma opção de tratamento único, né? Quem adapta bem. O ruim dela é que é cara por enquanto, ela é cara. A caixinha aí de Lurazidona vai custar, em uma dose que funciona, vai custar mais ou menos uns 400 reais. Então tem uns remédios que eu fico na torcida, assim, ó, para cair o preço logo, de modo que outras pessoas tenham condição financeira para usar. Vai para a ansiedade. O duro, gente, que às vezes um transtorno bipolar, você tem agitação psicomotora, você tem um pensamento acelerado, e você acha que isso é uma ansiedade simples. Na verdade, você está em hipertimia, num estado de agitação cerebral que parece com a ansiedade. Não adianta você tomar um remédio de ansiedade, mas se você usa uma Lurazidona, por exemplo, não é que você está tratando a ansiedade, você está tratando o transtorno bipolar que gera aquele sintoma que parece com a ansiedade. Tá bom? Ah, mulungu. Teve alguém que perguntou do mulungu. Então, assim, existem algumas plantas medicinais que elas podem aumentar a expressão de um receptor cerebral chamado GABA. E o mulungu é uma delas. Tá? Então, o mulungu... Amanhã vale a pena se você está na live, às 21h37, que eu vou falar de outras, fora o mulungu, e detalhes importantes, que tem muita gente que fala, ai, o senhor tem como eu usar algo natural? Dá sim pra tentar, tá? Não que você vai poder parar de uma vez o calmante aí, mas muitas vezes aquele soninho que falta pouca coisa pra melhorar, com produtos naturais, né? Com fitoterápicos, com alguns aminoácidos, algumas vitaminas, você pode melhorar aquele restinho que falta. E dependendo de cada caso, eu já consegui diminuir mesmo a medicação artificial, com a pessoa usando um bom óleo essencial, uma aromaterapia bem feita, é um bom fitoterápico, um bom chá, mas tem macete pra fazer chá. Mas enfim, vamos voltar lá no mulungu. Então, o mulungu, ele aumenta um pouco a expressão do GABA. E o GABA é um neurotransmissor, quer dizer, um hormônio cerebral, que ele faz uma inibição da agitação. Então, ele é um hormônio inibitório. E geralmente, quem tem dificuldade em dormir, é porque tem uma agitação, o cérebro, ele acelera à noite. Então, se o mulungu, que é algo natural, se você usar ele do jeito certo, na dose certa, ele vai estimular, de uma forma mais natural, como o fitoterápico, uma plantinha, ele vai estimular a secreção desse GABA, aí vai relaxar você. O GABA também faz o relaxamento muscular. Você vai dar uma relaxada, e isso facilita muitas pessoas a ter um sono de mais qualidade, uma indução de um sono mais rápido, a começar a dormir mais rápido. Então, assim, é bem interessante, tá? Bem interessante. Quer aprender? Escreve aqui, se você quer aprender mais sobre produtos naturais, que eu confesso para vocês que na medicina, eles não ensinam quase nada, tá? Disso. Fico feliz de existir bons remédios para tratar. Mas, gente, convenhamos, a natureza é tão vasta. Tem pessoas de outros países que vão lá para a nossa Amazônia, ficam explorando lá os nossos vegetais, nossos produtos, desenvolvem um remédio baseado nessa planta lá na Europa, e depois vende para a gente caro. Pô, mas por que eu não posso descobrir isso e usar de uma forma? Falei, eu vou começar a estudar sobre isso. Então, me despique. Médica é uma raça meio arrogante, tá? Isso aí não funciona, isso aí é besteira. Falei, peraí, deve ter alguma coisa que funcione. Aí eu fiz uma pesquisa, estudei, alguns meses sobre os principais, as principais plantas medicinais, os principais fitoterápicos que podem ajudar a graze, que é legal a graze. Então, amanhã, 21h37. E fui pesquisar isso e eu encontrei algumas que já têm evidência científica que mostra que pode funcionar sim. Então, convido amanhã para compartilhar com vocês pelo menos algumas delas aí como que funciona. Cannabidiol. Então, tem muita polêmica sobre isso, né? O Cannabidiol, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria tem uma vastidão de estudos mostrando que ele aumenta o risco, sim, de quadros psicóticos. Então, por mais que pode dar um certo relaxamento, se você tiver uma pré-disposição para desenvolver um quadro psicótico, uma esquizofrenia, um transtorno bispolar com alucinação e galírio, o uso dele pode aumentar o risco disso acontecer. O Dura, sim, que Cannabidiol é caro, viu? Não, mas ele é natural e tal. É para você usar ele numa dose certa, esse óleozinho que hoje em dia vende nas farmácias do Brasil. o tratamento com Cannabidiol vai ser mais ou menos R$400,00, R$500,00, com a quantidade de gota que, de acordo lá com a indicação deles, varia de caso para caso, de diagnóstico para diagnóstico. Então, não é barato usar Cannabidiol. Aí você fala, não, mas eu fumo um baseadinho, está tudo certo. aí você pisa na bola. Porque o Cannabidiol é um dos 430 princípios ativos presentes na maconha, considerando uma Cannabis natural, uma plantinha sem misturas. Não é aquilo que, infelizmente, muitas pessoas usam aí, compra de procedência terrível, que tem um monte de coisa misturada para dar volume e fazer você viciar mais. Então, cuidado para isso não ser, vamos dizer assim, uma desculpa para justificar o uso de algo que certamente vai acabar com a sua saúde. Mas tem algo que pode ajudar, parecido com o benefício do Cannabidiol, só que não tem os riscos que ele tem, que é o óleozinho de copaíba, plantinha da Amazônia. Estou estudando bastante sobre o óleo essencial de copaíba. Pode dar um relaxamento, pode diminuir dores, sem esses riscos todos que o uso de Cannabidiol a longo prazo pode trazer. É muito massa, sabe? Eu confesso para você que eu saí de um nível de ignorância, de preconceito, essas plantinhas não funcionam nada não, para um nível que eu estou entusiasmado, feliz, quando sobra um tempinho para estudar um pouco mais. E amanhã, às 21h37, quero ver você com nós aqui na live, vai ser rapidinho, deu 10 horas e vou acabar, eu estou passando um pouquinho das 10h, que não é só eu aqui que ensina, que ensina a pessoa a dormir bem, e fácil você ficar comigo na live até 11h da noite. Mas amanhã, às 21h37, nos vemos aqui para falar das principais plantas, para ajudar você a melhorar o seu sono. Fechou? Lavanda, vou falar sobre ele amanhã, Josi, Lavanda é top, amanhã eu vou falar sobre ele, tá bom? Copaíba, é isso aí, Valéria. Até amanhã, gente. Continuamos esse assunto amanhã, 21h37, lembrou de alguém? Vou deixar essa live aqui umas horinhas, até amanhã de manhã, já fala, vê logo que, não sei se você percebeu, eu estou fazendo live, já hoje é o terceiro dia seguido, tá bom? Uma hora eu não vou deixar salvo assim não, tá? Mas como o pessoal está voltando a participar, eu vou deixar para dar tempo de você ver, às vezes você está em outro país aí, e tem alguém que você conhece que é de outro país, os fusos são complicados, então umas horinhas a mais, aí ajuda o pessoal que sai do serviço, chegue em casa a ver. Até amanhã, 21h37, horário de Brasília.